salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo hoje vamos dar início naquele projeto no 4mm piratão eu falei para vocês no último vídeo aí que tinha uma visita especial na oficina chegando aqui ó quem tá aí é o cara é o felix e aí desenvolveu o motorzinho aí e fiquei sabendo também que você veio para para saber se os caras fazendo o que você ensinou no curso para ver se tá se funcionou mesmo se eles aprenderam certinho para ver se aprender certinho se tiver fazendo coisa errada já vai tomar ela não vai tá tudo no jeito aqui tudo filé tá no caminho certo então rapaziada ó o felix já fez aquele comando lá na oficina dele ele fez o comando naquela maquininha lá que vocês tá ligado como que é e já tá aqui o comando não pode ficar mostrando muito que tem alguns segredos ali no comando então tem que ficar meio de longe mas você trouxe o comando já pronto já e você acha que vai funcionar assim só de fazer sem rapaz bicho é doido mesmo então é isso aí rapaziada chegou aqui aqui já pegaram meu motor da 160 zero bala motor não tem nem 5.000 quilômetros rodado direito já destruíram já comeram tudo que tinha para comer ali já no motor aí foi fresa para todo lado e tá aqui o motor e o virabrequim a gente ia usar aquele virabrequim com 80 de curso mano que tá cadê o virabrequim aqui ó só que a gente não vai usar o virabrequim com 80 de curso porque teve uma biela muito grande já falou que não que não vai correr não fica bom então a gente descartou esse virabrequim vai deixar para um futuro projeto então não vai andar com 80 de curso mandar com esse virabrequim que eu não posso revelar o curso é não identificado pode ser que tem mais de 80 ou menos de 80 mas aqui tem menos de 80 então podem ficar tranquilo e rapaziada o virabrequim tá alinhado e eu vou agora fazer o balanceamento só que ó como a gente teve que tornear a biela aqui ó para poder passar no câmbio passar ali no balanceiro é geralmente ela fica dá uma travadinha né só que o félix acabou de ensinar um segredinho aqui que eu vou mostrar para vocês como faz para destravar essa biela ó então que vai girar aqui ó a miserável trava tá meio escuro aqui rapaziada por causa da claridade aqui né olha aqui essa visão que tem aqui ó o nosso é top também tá aqui o Kleber também já fez bastante coisa aqui no motor e o nego bala tá lá na matriz lá na outra loja nos torno mano neguinho tá fazendo aí fez um cilindro tá com ele né mas é uma das partes mais importantes que vai ser o acerto é comigo aí ó aí é isso aí e outra coisa também é o neguinho já fez o cilindro rebaixou já fez a altura a altura tá certa agora é só começar a montar só começa a montar então rapaziada lembrando que a última vez que a gente foi lá no férias lá que a gente gravou o vídeo com 70 milímetros lá do bololô né que é aquele aquela moto ali ainda até tá com o motor 70 milímetros ali depois daquele dia a gente falou mano a gente vai fazer uma parceria a gente vai ser uma equipe só que é o que tá praticamente acontecendo nesse bololô do 4 milímetros a gente vai montar esse motor para o bololô do 4 milímetros então vai ser praticamente duas equipes unidas é isso mesmo isso é uma equipe só rapaz do céu pessoal se não ganhar esse bololô em três três bololô consecutivo pop de música pop de música no fantástico o cara tá unificando tudo o cinturão será rapaz estranho hein rapaziada e a moto aqui antes de começar o brequinha ali vou mostrar a moto um pouquinho ó a gente vai arrancar esse motor do quadro vocês viram no último vídeo aí o a fibra de carbono né ó o para-lama que o que deu tempo de fazer por enquanto foi o para-lama de fibra de carbono né e essa parte da carenagem não deu tempo ainda a gente só pegar a moto que vai tá chegando o bolô do 4 milímetros e a gente precisou pegar ela para correr então não ia dar tempo já de pegar ela pronta e ela inteira a fibra de carbono que vão desenvolver um tanque de fibra de carbono vão desenvolver um banco com EVA um banco mais fino tipo um banco de corrida mesmo a moto vai ser totalmente é customizada aí então a única coisa que deu tempo de fazer foi o para-lama ainda ele não tá no lugar vocês no último vídeo eu vou ficar mais uma vez aqui só para vocês verem como que fica ó olha aí ó é um para-lama daquele estilo de para-lama de Hayabusa né que estão colocando nas vm aí e tanto que a minha bm já tá com um para-lama desse também aqui um para-lama de Hayabusa né ó então aqui tipo é um mini para-lama de Hayabusa já viu um mini para-lama de Hayabusa Félix não aí ó esse é um mini para-lama de Hayabusa ainda não tá polido a gente tem que polir rapaziada então só para lembrar desses cara aqui ó Carboase já vai lá no Instagram dos caras mano que vai tá passando aqui ó e dá aquela força e se você também tem algum projeto específico para fazer qualquer coisa de fibra de carbono é só procurar os caras vou tá deixando o contato na descrição ou vocês podem também tá entrando aí pelo Instagram que eles respondem vocês lá e vocês podem tá fazendo qualquer projeto rapaziada então tá aqui o virabreque já tá aqui a balança o pistão tá lá embaixo no credo ou não tá aqui já com anel e tudo anel pino então tá aqui vamos fazer agora o balanceamento pistãozinho 4mm que vai ser o braço né o Zayma já feito o cava tudo e tal olha aqui o tamanhozão agora vamos então com o brinquedinho aqui ó ó mais 3 e vamos esquentar a bieleta e ver se vai lá já morreu já morreu já morreu na hora ó ó ó na hora né o bagulho mano esquentou a bieleta aqui ó ó ó ó já era rapaziada na hora tá vendo ó então pra você que faz balanceamento e quer uma dica aí ó ó já vai ficar a dica aí pra vocês soltar esse aí ó menino essa biela aqui ó tá sofrendo aqui ó ó com a bieleta vindo aqui aqui ó ó você já parou de Então, vamos agora achar a massa antes que ela esquenta de novo aqui. Vamos achar o trem. Aí, beleza. Vamos ver aqui certinho. Primeiro a gente vai achar a massa aqui para descobrir o que tem de balanceamento. Não veria brequinha antes de... Ó, a Biela não pode ficar travando, Biela está solta. Rapaz, mas tomou um negócio pra ele, coloquei um peso que já dormiu, já, ó. Você acredita? Opa, começou a dar uma travada, ele tem que esquentar de novo. Pegar a trava, lá volta. Pelo do boiço mesmo. Já parou, achamos já a massa. Então, vamos pesar aqui agora, ver que tem de massa novo. Trinta e um já deu de massa, já, ó. Sem cortar nada, mano. Trinta e um por sete? Não, deu trinta e um de massa, vamos fazer os cálculos agora. Nossa, achei a massa dele, tá bom, ó. Tá bom, galera. Já deu trinta e um de massa, vai dar quase bom, já, hein. Pega, pega o calculamento. Pega o calculamento aí, calculamento. Então, trinta e um de massa, vamos pesar o pistão, com o pino, com tudo. Pistão, anéis, tudo. Pistão deu um meia-meia. Então vai, ó, pistão, um meia-meia. Pistão? Um meia-meia. Ó, o PEC está marcando ali, rapaziada. A massa deu... Massa trinta e sete. É, ó, trinta e um, trinta e um. Trinta e um de massa. E ela aqui não vai fazer assim, rapaziada. Vamos pegar o virabreque. Vamos pôr ele aqui, ó. Pá. Vou pôr certinho aqui em cima. Vamos lá, bonitinho. Vamos ver aqui a bilela. Bilela, biela. Vamos lá, vamos confirmar três vezes aqui pra... Vai dar bom, vai dar certinho. Quarenta e sete. E eu vou fazer essa, faz aí. Essa é coisa de cabeça também, mas faz aí pra eu mostrar pra galera. Vou confirmar aqui, você já faz aí. Eu fiz, tem bastante vídeo, rapaziada, fazendo isso daqui. Mais uma vez eu fui fazendo de novo, né, pra quem quiser. Saber o que eu faço agora. Vamos lá, vai ter o seguinte, ó. Vai ter uma soma aqui entre o pistão e a biela. E vai ter uma soma da massa com a biela. Vai pegar o valor da massa com a biela, que é o valor menor. E vai dividir pelo resultado da biela com a pistão. Sempre que você vai dividir pelo valor da massa com a biela maior. Olha lá. Então, o pistão mais a biela de dois, três e três gramas, ó. Tem branco, ó, pistãozinho, quatro litros. Já feito o cabo, já feito tudo. Já feito as pré-montagens, as alturas, tudo, tá? Não pode pesar o pistão. Depois, se precisar fazer cabo e tirar o pistão, tem que mexer de novo. Então, você vai mexer no balanceamento aí e vai dar ruim, não vai dar bom. Certo? Achou, ó. A biela mais a massa. Vai dividir agora por setenta e oito, dois e três e vai achar o tanto de balanceamento que tem aquele vira-brequim em porcentagem. Vai dividir aí. Olha aí. O tamanho do calculador aí, mano. Não gosto do calculador agora, é que eu já acostumava de fazer no celular. Deu quantos porcento? Zero vírgula trinta e seis. Zero vírgula trinta e seis por cento, rapazado. Então, é uma porcentagem baixa. A moto, se montar aqui, ela vai vibrar, não vai vibrar muito, porque ali é um vibreguinho já é uma 160, tá? 160. Ela é uma 160. Se fosse uma 160, vai vibrar mais. A 160 vibra menos, mas não é um motor que não quer. É que é balancear, deixar com 60 por cento aí, pra ter um resultado melhor. É, é mais ou menos isso, mas não vai por aí, não, porque o resto é isso que não é. Mais ou menos. Vamos lá. Mas só que esse 160 já é o ponto que a moto não vai vibrar, cara. Vibrar, cara. Então agora, eu não vou filmar agora, porque agora é um processo demorado, eu vou fatiar o virebreguinho aqui e ir achando a massa de novo até chegar no que a gente quer. aqui, pode ser 60 por cento, pode ser 70, pode ser 50, não pode ser revelado. Falou? Ó, já deixei o virebreguinho aqui, agora eu vou dar uma fatiada neleiro aqui. Eu não ia gravar não, mas vou fazer um timelapse pra vocês verem aqui como que funciona no trem. Música 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 Aí, ó, tirei já do virebreguinho, já dei acabamento tudo bonitinho, porque eu acho que já vai dormir, tanto que eu tirei aqui, ó. Quando eu tô acostumado a fazer esse tipo de serviço, eu creio que vai dar bom, vai dormir. Fechou? Vamos ali agora, fazer os cálculos e já mostro pra vocês como que ficou. Rapaziada, ó, deu bom, já acabei de fazer todos os cálculos, deu o balançamento que a gente quer, o balançamento que a gente acha que a moto vai correr. Olha aqui, virabreque, certo? Então, o virebreguinho tá aqui, já pra fazer aquela pré-montagem, falei que você tá mexendo no cabeçote agora, ó, tá aqui o cabeçote, tá montando, porque isso daqui era a missão do Nego Bala, mas o Nego Bala tá lá na outra loja, é fazendo os trampos de torno. Meu pai amado, os caras cutucou, cutucou ontem, o crebão, ô, ontem, ontem, dois caras fez o cabeçote, um cutucou, terminou. O crebão começou, o crebão começou, abriu o Cudianu, aí o Félix veio e acabou de estrupar o Cudianu, então, já tá pronto. Ah, pega o cilindro pra mostrar pra galera aí, ó, cilindro Big Block, rapaziada, alguém já viu o cilindro Big Block de 160, então a gente tem um cilindro Big Block de 160, mano, o bolo é pesado, hein, mano. Exato. Ah, misericórdia, não precisa ficar segurando aqui na mão, não. 10 por hora. Ó, rapaziada, esse buraco aqui, ó, mas você quer passar, é pra passar a biela, esse daqui? Não, você daí é pra tirar da lubrificação ali. Ah, entendeu, a parte da lubrificação com a 160 é meio embaçado, então, tá aqui já o cilindro 4 milímetros, certo? Cabeçote aqui que o Félix tá montando, vai fazer a parte de carga de mora, ver que mola a gente vai usar certinho. Ana Maria Braga e suas culinárias. O cara tá fazendo o motor ali, já fiz minha parte, minha parte já balancei o vire-brequinho, então, isso que eu falei que não ia fazer nada, nem colocar a mão no motor, já balancei o vire-brequinho, agora eu vou passar o arroz e carreteiro aí, ó. O que vai sair, Henrique? Arroz e carreteiro. Arroz e carreteiro tá obturrido e, ó, o filé mignon tá, tá doido. Ó, tá lá, metendo marca. Ó, o Negão Bala, o Negão Bala chegou? Ó lá, ó, Negão Bala, enrolão. Negão Bala chegou? Tá tendo, hein? Já eu mostro o motor cá, o negócio aqui, ó, com o liso, ó. É, rapaziada, os caras estão aqui na missão, mano, olha aqui o tanto de gente que tem em cima do motor. Já arrancaram o motor da moto, ó, já tá fazendo o motoramento, guardaram o motor ali pra receber o novo motor, que é o 4 milímetros. Negão Bala tá aqui, o que você tá fazendo aí, Negão Bala? E aí, Flávio? O que você tá perguntando? Tô fazendo a porca do, da parafuseta. A porca da parafuseta, tá aqui o Félix. E aí, Félix? Rapaz, só colocaram você na missão pra fazer tudo hoje. Só marreta, velho. É louco. E aí? Só marterada. Um trabalho sem isso aqui, ó. Rapaziada, tem uma... Como tá o nome da lixadeira? Como tá o nome da lixadeira? Marreca. Marreca, olha aqui, tá o pistão aqui, ó. Já fechou a parte de baixo do motor, ó. Agora, você tá ficando ali agora, ali, ó. A parte da enviagem ali. Ih, olha aí que volante. Prazer, né? Você tá doido. Ô, mas falaram que volante aliviado não corre. O motor não corre. E aí? O que você tem pra dizer? Sei lá. Cada um prepara no peso. E tem que colocar peso, viu? Teve uns aí que colocou peso, hein? Colocou um quilo de peso. Colocando peso, deu bom pra ele. Pra nós, deu bom tirando peso. É, então é isso aí, rapaziada. E tá aqui o cilindro big block. Já pronto, ó. Só colocar aqui. Então, já tá embreagem também. Foi tudo torneado. A embreagem foi torneada. Pistonzão. O Klebão tá na missão aí também. O que você tá fazendo aí, Kleb? Olha lá, adaptando o seu vetor de marcha aqui. Tá fazendo uma adaptação diferenciada ali pra engatar mais rápido. Rapaziada, teve um... O Klebão tá fazendo até uma gambiarde pra moto engatar mais rápido. Será que essa moto vai andar com o Quick também? Só tiro. Pera aí, rapaziada, ó. E eu tô ali na missão do arroz. Mano, eu vou ali mostrar o arroz pra vocês como que tá ficando. Olha aqui como que tá ficando o arroz, ó. Já tá quase no ponto, já o arrozão. Arrozão carreteiro. Olha aí. Aqui tem de tudo, filho. O arroz tá ficando louco. Ó, Dioguinho, então você tá trabalhando? O que você tá plantando aí? Vira macho. Vira macho? Vira macho. É só você arrumar um cara que não é macho e pode fazer ele virar macho. É. Aqui, ó. Primeira gaveta aí, ó. Aí, ó. Tem que é um vira macho. Opa, cadê? Vira macho aqui, ó. Vou virar macho agora. Você não vira macho na cama? Sai fora. Aí, ó. É só você pegar um macho lá e pro lado de cá, pro lado de lá. Sai fora também. Mas você anda de baixo? Você tá querendo de baixo? Ah, tá aí fora. Quem anda de baixo é o que levanta. Tá foda, mano. Tá foda. Tá foda. Ela é o cara da fita, assim, ó. Terra e ela é o cara da fita. Olha lá. Isso é bruxo, hein? Só tem um bruxo ali em cima, ó. Olha lá. O homem é louco. O homem é louco. Olha lá. O homem é louco. Os caras saem de perto. Sai de perto que o bicho é doido. Então, rapaziada, patrocina aí, ó. Aretz Beer. É isso aí, patrocinado. Melhor cerveja do planeta patrocinando Murilo Gomes. E o Murilo Gomes patrocinando a outro giro. É isso aí. E já já o Fred vai fazer a pré-montagem aqui. Vou mostrar pra vocês a altura. Falar um pouco sobre taxa desse motor. Vou mostrar também o cabeçote já com as válvulas tudo pronto pra vocês já já, hein. Nos aguardem. Esse cara tá trabalhando, rapaziada, ó. Negubala tá aqui fazendo não sei o quê. Aqui é segredo. Vou mostrar. Segredo pra mostrar. Aqui o outro só tá olhando. Ó, aqui tem mais três olhando. Um tomando cerveja. O outro pensando o que vai fazer aqui pra moto passar dos 250 por hora. E o Kleber aqui também. Olha o chão como que tá já. Só de pó, filho. Olha aí. E aí, Kleber. Não para? Sabe o que é incrível ainda, ó. O TT tá com nós aqui, né. TT Motos. Ele falou o seguinte. Ele gastou 500 mil de ferramentas fora os torno. E nós usando esmeril, lixadeira. Mas eu digo que a outra loja tá, 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 tá. Oito longos. Daqui que isso vai agora. Imagina que ela tá bem se eu tiver que lá. Irmão, irmão. Irmão, irmão, irmão. Olha a loja de mecânica. Ajuda mais. Tem umas bancadas aqui, ó. Olha a ferramenta. Olha aqui, ó. Vem cá, vem cá. Olha aqui, rapaziada. Olha isso. Olha isso. Olha a loja de mecânica. Ajuda mais. Estava mais no torno. Olha a ferramenta. Olha isso. Só isso que usou no motor. Não tem torno? Não tem torno. O ônibus de mecânica. Ajuda mais. É, né? Se tivesse torno aqui, então, não ia correr, cara? A medida tá... Eu só sempre dei, só. Aí, rapaziada. Tá meio variando aqui, mas tá bom. O motorzão tá aqui. Não pode ficar mostrando muito perto. Tem vários segredos aqui. Essa moto vai engatar em... As marchas em cada quatro segundos. Vai engatar a marcha. Eita, minha... Figue aí o rango. Vou mostrar o rango pra vocês. Olha aí. O arroz tá aqui, ó. Olha aqui. Dá pra dar uma olhada, ó. E... Ó. Carninha. Aqui é segredo. Não pode revelar a carne que é. Ó. Olha aí. Aqui tem de tudo. Ó. Cerveja patrocinada, ó. Olha aí. Isso aqui é pro piloto, rapaziada. L-Carnitina. E tem mais um Mamba Black aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o Mamba. Isso aqui é tudo pro Nego Bala participar do Bololo. E o Nego Bala não vai tomar qualquer coisa, não. O que ele vai tomar aqui, ó. Suquim natural, filho. Suquim natural. Ó. Ó. Olha o que tem aqui, ó. Isso é pro Nego Bala, ó. Olha aí. É um Black Mamba, rapaziada. Olha aí. Cê tá doido. Então o Nego Bala é pra ir pro Bololo. E, ó. Olha aqui. Cê tá doido. O bagulho tá louco aqui, né? Rapaziada, como o motor preparado é uma gambiarra, então sempre tem algum problema pela frente. Acabou de surgir um problema, vai ter que abrir a parte de baixo aqui. Mas não pode revelar esse problema, né, ô Félix? Não. Não, né? Então os caras vão abrir aqui. Ó, mas... Então vocês abrem aí, passam a cola, resolvem o problema. Vamos lá comer. Tá pronto o rango, mano. Vamos comer. E aí, vamos comer, cara? Vamos comer? Vamos comer, vamos comer. Olha lá, o Nego Bala já tá aqui já, ó. Ó, o cara que é pra menos comer, é o primeiro a comer. Mas eu mostrei o seu suplemento que cê tá tomando ali pra galera. Ah, não é? Cê mostrou? Mostrei. É, emagrece cinco de um dia. É mesmo? Eita, goita. Então pode comer dez aí, que amanhã cê vai emagrecer cinco. Ó, como eu falo pra galera, cê. Houve um problema ali, acabou de ir um imprevisto, teve que abrir a carcaça. Mas acontece, o preparamento é isso. Vou falar pra cê. Motor de rada que não tem que abrir umas dez vezes um dia só, não é o motor que vai agora. Ó, só pra incrementar nesse vídeo aqui, cê sabe que biela que a gente tá usando, né? Ó, aqui ó. TXK, rapaziada. Aqui não tem nada forjado. É pistãozinho Zayman, biela TXK e o resto tudo original que veio da ronda. Tudo original. Tem alguns adaptamentos ali. Olha o virabreco como ficou. Tem que começar meio de longe que não pode chegar a tarta agora, porque tem algum segredo nesse motor aí. Entendeu? Então, vou comer agora. Vamos comer, ô? Bora, né? Vamos começar agora. Agora a parte feliz. Não, quem que vai experimentar e passar debaixo da mesa? Pra ver se tá bom. Você que vai ser a camaraia braga? Vai acabar da mesa, mano. Já passei debaixo da mesa de sinuca lá. Ai, todo mundo. Vamos lá ver como que vai ficar o round então. Ó, tem que alimentar. Ó, rapaz, tem que alimentar o dragão. Tem que alimentar o homem. Chegou o prato do pedreiro aí, ó. Aí sim, ôi. Você tá doido, rapazada? Aí, quando trouxe até comida pro cara, fi. Olha o pretão de ranga que ficou, mano. Você tá doido. Barriga cheia. Olha aqui. Cheia, cheia. Não tá porque eu tô de dieta, né? Bom, já deu uma abusada, rapazada. Vamos lá ver como que tá ficando o motor. Acho que os caras já até montou ali. Eu ia mostrar pra vocês a pré-montagem, mas eu cheguei ali. Agora, os caras já montou o bagulho, mano. Vamos ali ver o trem ali, ó. Os caras tá ali só tomando uma. Você tá doido. E a moto, nós fizemos um adaptamento aqui, rapaziada. A gente fez uma live. Pra quem acompanha a live aí, sabe o que a gente fez. A gente colocou parafusos e pócas de titano na moto inteira, mano. Aqui tem várias medidas de parafusos de titano. Olha aqui. Olha isso. Esse também... Esse parafuso não é colorido, mas eles também são de titano. Tudo porca de titano, parafuso. E olha aqui onde a gente colocou, ó. Colocou aqui. Aqui não deu porque aqui vai uma buchinha. Então aqui não deu. Eu preciso comprar esse parafuso ainda. Mas olha aqui, ó. Parafuso de titano aqui, ó. Parafuso de titano aqui. Olha aqui. Parafuso de titano aqui. Parafuso e porca de titano aqui também, ó. Olha que louco, rapaziada, ó. Falta as porcas daqui ainda, que vem no medida diferente. Ó. Olha aqui também na roda. Ó. O malta vai andar com a coroa 25 dentes, tá? Olha aqui. Tudo porca de titano, rapaziada. Se for show, show de bola. Do outro lado também, ó. Olha aqui tudo porca de titano. E vamos ver. Ah, isso aqui é tudo que a gente tirou de porca de parafuso, rapaziada. Olha aqui. Olha aqui o tanto que a gente tirou. E geralmente, vai dar um pouco menos que a metade do peso disso tudo aqui. Vamos pesar aqui para vocês verem, ó. Para dar uma noção, ó. Olha se eu conseguir. O certo depois pôr dentro de um potinho, mano. Ah, não vou conseguir pôr tudo aqui, rapaziada. Mas depois o certo é pegar um potinho e pôr tudo dentro de um potinho, né? Mais ou menos aqui a gente tirou acho que umas... Mais de 200 gramas aí. Mais ou menos umas 300 gramas, eu creio, de... De peso, mano. Ó. Olha aqui. Dessas 218 gramas, tudo que a gente pôr aqui caiu mais ou menos por 80 gramas, mano. Então tirou aí mais de 100 gramas só de porca e parafuso, rapaziada. E vamos ver o motor como que tá ali. Tá, desculpa. Tá aqui o motor. Ô, boqueta motos. Eu. Passou. Ah, obrigado, tá? Desculpa, desculpa. Tava na frente ali. Boqueta! Já tá montado. Vou montar tudo. Vou mostrar para vocês aqui os dutos. Os dutos. Olha lá, a dobra de escapes. Cilindro Big Brox. Hã? Olha aí. Olha essa. Olha aí. Ó, tem um furaquinho ali, mas faz parte. É da solda, tá? Aqui tá o buraco. Olha aí. Exponou a porca? Ó, e o desgraduado, rapaziada. E mais uma vez, para quem for fazer o curso com o Félix, vai ganhar. Nossa, o morro pesado, mano. Eita, gota serena. O nome que pesa esse bagulho aqui. Aqui não gosta de pesar tudo, rapaziada. Olha aqui. Nossa, um quilo, mano. O bagulho, mano. Ô, pesa um quilo esse bagulho aqui. Ô, Creb. Ô, Creb. Pesa um quilo esse trem aqui, mano. Um quilo, rapaziada. Então, vai fazer agora o enquadramento do comando. Vamos ali achar a melhor posição, o melhor enquadramento aqui. Para jogar esse motor no quadro. Então, já, já, vai jogar o motor no quadro. Arrancamos o motor do 70 milímetros. O motor do 70 milímetros está ali guardado. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui é o motor do 190, que foi campeão do Bololô. Aquela ali é o 70, que foi campeão do Bololô. E o motor está aqui, ó. Olha aqui o motor aqui, rapaziada. Esse é o motor do 70 milímetros, que é o campeão do Bololô. Ele tem aqui um respiro para tirar o vácuo do motor, tá? Então, esse é o motor campeão do Bololô 70 milímetros. Certo? Esse é o 190, campeão do Bololô, de 190 motos montadas. E agora, estamos fazendo o 4 milímetros. O 4 milímetros é um motor de 160, completo. O motor inteiro de 160. Vai colocar no protótipo. E vamos ver o que vai dar. Mas se essa moto vai correr, não vai correr. Se a gente vai correr, né, do balão? Está a bolacha velho. Ih, Juscar, está uma live ali ainda, ali, ó. Liveinha ao vivo. Certo? Então, o motor já está praticamente pronto, rapaziada. Eu vou ficar por aqui e vou encerrar esse vídeo para não ficar um vídeo muito grande. Já ficou um vídeo grande. E vou fazer a parte 2 depois, que é. Colocando o motor no quadro e dando aquela primeira partida. Primeiro rolê nesse motorzão aqui. E vamos partir com acerto. E se ficar um motor comedor, ficar do nosso agrado, a gente vai participar do 4 milímetros. Agora, se a moto não correr, pelo menos valeu aí a intenção e a tentativa, né? Então, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!